E aí, canal Realizações, pessoal do YouTube, Miguel Justino mais uma vez de Jardinópolis, alagoano, né, da cidade de Inhapi, Alagoas, diretamente da cidade de Jardinópolis, interior de São Paulo, para todo o Brasil, para todo o YouTube, canal Realizações aqui falando Miguel Justino de Jardinópolis. É quem me traz inspiração, pra eu compor essa canção, e dizer que te amo, sim. O resto do amor da minha vida, a bênção que ele invita, que me dá força pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. É isso aí, pessoal. Só vitória, pessoal. Minha equipe do Café Marido 3.0, irmão Maciel, irmão Arnaldo Justino, virando em barro, irmã Sônia. E aí, meus irmãos, irmão Eudes, Marciel, João Marciel. Como é que vai aí, pessoal? Miguel Justino de Jardinópolis, mais uma vez. Alagoana aí, nordestino, boca quente aí. Glória a Deus. Mais uma vez aqui, quero falar do nosso amiguinho Café Marido 3.0. É, pessoal, é isso aí, ó. Lembrando que o canal Realizações, ele não só tem a ver com a venda do Café Marido 3.0. O canal Realizações não tem a ver apenas com a venda do Café Marido 3.0, não. É um canal que Deus preparou pro irmão Miguel Justino. Né? Aqui é pra nós se alegrar. Aqui é pra nós compartilhar. Aqui é pra nós fazer união com o pessoal do YouTube. Aqui é pra nós fazer uma parceria forte com o pessoal do YouTube. Né? Aí, compartilhar, se inscrever e curtir um a outro aí, né? Se chegar um dia de eu parar de vender o Café Marido 3.0, o canal Realizações continua, né? Porque estamos aqui pra ser vencedores. Certo? Então é isso aí, pessoal. Eu quero ensinar hoje uma receita minha, que eu aprendi aqui. Saborosa, viu? Uma receita muito boa. Isso é alagoano. Alagoano. Né? Ideia de alagoano. É isso aí. Então, eu quero ensinar uma receita minha com o Café Marido 3.0. Né? Nós sabemos que o mel de abelha, o mel de abelha, ele combate aí a gripe, né? Ele mata as bactérias da gripe. Né? Ele limpa as cordas vocais, as veias respiratórias, né? E os brônquios. Você que louva. É muito bom que você tome sempre uma colher de mel. Bom, de manhã ou à noite. Hoje sou viado, meu suor, E as ordens de dele, o meu coração. Seu índice, você vai voltar contra mim. Sete vezes cairá ao chão. E se a vida brinca eu vou viver Não liga não, pessoal. Alagoano é assim mesmo. Por que que deu vitória? Olha, irmão Estás passando provação Não desenhe que Deus é com você Deus te levou no vale pra te promover Olha, irmão Deserto não é fácil, eu sei Te digo isso por experiência Pelo deserto eu também já passei Você está nos falando da humilhação Mas veja o Deus agindo Entrando em ação Todas as vezes Meu Deus é traição E muda a sua história Apaga seu passado Traz o sol da flor Escreve uma nova história Pra você Todos ao ver Você está indo a proa Contra a mel da mão Quem era derrotado Agora é campeão Deus é Deus dos vales Mas também dos montes Você é assim Você está indo a proa Você está indo a proa Amém. 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 É isso aí, pessoal. E continuando aí, nossa receita aí. Coloque um pouco de água no fogo. Numa jarra ou num canecão, como vocês viram, do Alagoano. Aí, ó. Deixa eu pegar uma tinturinha. Opa! Eita Rapaz Não é que o trem está quente Então é isso aí, você já desliga Isso aqui eu coloquei aqui Meio minuto por aí Desligue o fogo aí Desligue o fogo Pegue Pegue um pouco de mel Deixa eu procurar onde está o mel Onde está o mel No meio da bagaceira aqui Pegue um pouco de mel Esse é mel de abelha De Europa brava Daquelas que Que fica o oi do camarada e oi de três tamanhos Aí você pega aqui Deixa eu pôr aqui na mesa que é melhor A pia ali está de assustar Não está muito boa não Está meio bagunçada ali a pia Aí a veinha está pedindo água aqui Mas eu vou fazer aqui o primeiro Pegar o branco Bom, eu vou passar uma água para ela Porque diz o nordestino Se morrer Se a gente negar água Morre pedindo água Morre pedindo água Vamos aí Olha lá Aquela joinha rara ali Agora que você pega Olha lá Está a zainha também Minha mãe Olha Olha aí Se negar água Morre pedindo água Então eu vou pegar água aqui Antes que eu morra pedindo água Aí eu acabo empurrando com o carro Pipa na boca E o cabo gritando Me dá água Vamos lá Olha Está tudo passeando aí pessoal Agora aqui eu vou fazer meu Olha aqui Um pouco de mel Um pouco de mel aí Um pouquinho de água quente Aqui dentro do mel Agora Se você quiser colocar em outro copo maior Essa água aí é somente para desmanchar um pouquinho o mel Tá vendo Água quente Agora você pega mais um pouco de água E põe em outro copo Certo Eita Deixa que ir acolhendo Deixa que ir acolhendo Deixa que ir acolhendo Pronto Uma colherzinha como essa Aí você vem aqui Dissolve o mel na água quente O mel na água quente Você está vendo Dissolve o mel na água quente Não quente demais Pronto Já está um pouco de Desmanchado E aí Canal Realizações Pessoal do Youtube Miguel Justino mais uma vez De Jardinópolis Alagoano Da cidade de Inhapi Alagoas Diretamente Da cidade de Jardinópolis Interior de São Paulo Para todo o Brasil Para todo o Youtube Canal Realizações Aqui Falando Miguel Justino De Jardinópolis Tu és tudo o que tenho sim És um presente de Deus pra mim És o amor É quem me traz inspiração Pra eu compor essa canção E dizer que te amo Tu és o amor da minha vida A bênção que ele invita Que me dá força pra viver Senhor segura em minhas mãos Não deixe eu cair no chão É isso aí pessoal Só vitória pessoal Minha equipe do Café Marido 3.0 Irmão Maciel Irmão Arnaldo Justino Virando em barro Irmã Sônia Ei meus irmãos Irmão Eudes Maciel Como é que vai aí pessoal Miguel Justino De Jardinópolis Mais uma vez Alagoana E nordestino Boca quente aí Glória a Deus Mais uma vez Aqui quero falar Do nosso amiguinho Café Marido 3.0 É pessoal É isso aí Lembrando que O canal Realizações Ele não só tem a ver Com a venda do Café Marido 3.0 O canal Realizações Não tem a ver apenas Com a venda do Café Marido 3.0 Não É um canal Que Deus preparou Por irmão Miguel Justino Né Aqui é pra nós se alegrar Aqui é pra nós compartilhar Aqui é pra nós Fazer união Com o pessoal do Youtube Aqui é pra nós Fazer uma parceria forte Com o pessoal do Do Youtube Né Aí Compartilhar Se inscrever E curtir Um a outro aí Né Se chegar um dia De eu parar De vender o Café Marido 3.0 O canal Realizações Continua Né Porque estamos aqui Para